Vamos com duas idas pra lá, que aí a gente consegue certeza. Boa! Agora já era. Ai, carai! Eu me matando aí fica difícil, né? Essa parte, né, o desenho dela assim, né, desses corredores, tá meio parecendo aquele... A fase do Aladinho que você tem que sair da... Vou achar, né? Os tesouros, Alve. Um sarcófago. Habilidade. Pardã Sacréu tem que ter disposição... Pra na Sacréu tem que ter... Agilidade. Vamos ganhar... Habilidade. Agilidade. O que que a gente vai ganhar aqui? Falta pouco, eu acho, né, agora. Pra gente ter todas. Você vai aprender o pulo de carga. Para usar essa habilidade, segure LT. Até que seja completamente carregado e depois fune A para pular no ar. Mais alto que o normal. Tá porra! É, faltam duas, ó. Falta essas duas aqui. É, a principal vantagem não é... Pulo ser mais alto, né? Porque o nosso pulo tá... Tá bem ok. Quando tiver esse canal, segura pra carregar depois. A principal... A principal vantagem é ele quebrar as coisas por aqui. Por baixo, né? É... Me... Fude. Nossa senhora! De cara, nos espinhos! Estreze! É... Amém. Por que não segurar o X, né? Que é muito mais fácil. O A. Tem algumas coisas daqui que eu vou aceitar muito a jogabilidade, né? Não o jogo, o jogo ele ainda é continuar a mesma dificuldade. Mas ia ficar muito mais fluida a jogabilidade, ia ficar mais legal. Eu não sei mais pra onde que é pra ir. Bosta. Nossa Senhora. E aí a mecânica muda aqui, não tem mais a ver com o LT. E aí, puta, fica meio doidão, né? Tem coisa ali em cima. Esquerda. Bom, nice. Não sei se eu consigo atravessar sem a aranha. A gente vai descobrir. Tá, de boa. Pra gente cair aqui ou não. Ah, ele tem uma mira. Agora que eu vi, ó. Um pouquinho mais fácil, né? Com essa mina. Abri aquele atalho ali. E aí... É, não é só o atalho, né? Que libera... Fluxo do vento aqui. Beleza. E aí... A gente tá chegando lá. Só subir. Tem vários espinhos. Umas erupçõezinha. Ó, tá aqui não. Só um clima tenso, mano. Só um clima tenso, mano. Não. Cheguemos. Death Mountain. Digo... Não é à toa que Kuro está evitando esse lugar. A Pedra do Sol continua radiando a luz que ela teme. Não. Nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Pegamos a Pedra do Sol. Pra evoluir uns Pokémon aí. Use essa runa lendária para entrar no Monte Oro. 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 Isso aqui tá longe? Oro. 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 ai não deu tempo, sai deu oi? isso aqui não ta no mapa não que que da pra gente pegar aumenta a luz espiritual obtida com luz espiritual absorvida aumenta o raio dano de ataque da chama de carga isso precisa de 3 vamos pegar mais um também, a gente pega aquela ali mas eu queria farmar um xp ali isso aqui também não é xp né caceta oi está, eu tomo um de vida se eu tomar cuidado dá pra matar elas um de vida vamos lá vamos lá Vamos lá. Beleza, era aqui mesmo que a gente queria chegar. Bom, ali já tem mais dois pontos de habilidade. Mas aí, pô, é o P4 aqui. Vou pra 5, né? Pra 5, ai caralho. Aqui não tem, que merda, aqui não tem vento. Ah, eu tava achando que tinha vento aqui. Aqui tem. A gente paga isso aqui. A gente paga isso aqui. A gente paga isso aqui quebra. Aquele pulinho quebra. Quebra. Agora a gente vai pegar esse daqui. E vai se fosse cair, né? E vai se fosse cair. Então, vamos lá. O que a gente pode pegar agora? Tem que fazer um save Impulso de carga Eu nem sei esse impulso de carga Supo de ouro e espírito na água Essência da alma É duas metade do custo da alma Pulo triplo em frente Terceiro pulo no ar Outra defesa dos danos causados por inimigos E esse aqui? Preciso de 3 explosões Chama de carga Ali tem um ponto também Certeza que da pra pegar Da puta Nem aqui Vai em cima É Que aquela floresce nevurosa Parece grande, mas não é tão grande Não Morreu Entendeu? Eu não tinha feito o save aqui em cima não 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 Agora sim Tá um câncer decente isso aqui Nossa, que bosta Chegando Tamo chegando Bora, chat Vamos lá Pá, vamos pegar esse aqui, que o bagulho fica tenebrosaço. E agora, agora a gente vai, ó, aqui tem outro, pegar, pegar esse daqui agora, por que que eu não vim pra cá? Não lembro, bom, a gente pega esse aqui agora, a gente volta lá, porra, já tava lá do lado, deixa eu voltar, tem um transporte aqui perto não? Nossa, tem todo esse lado aqui que eu não fui também? E tem lugar pra cima também que eu não fui. Ó, então o que eu vou fazer é, eu volto, caio, pego esse aqui, cacema como que eu cheguei Ah, não vou aqui não, dane-se, é, pega esse aqui, a gente vem, faz isso daqui, volta, pega esses aqui, pega todos esses aqui, pega isso daqui também, pega isso daqui, o caminho o caminho certo já passa por todos os negócios já, que a gente tem que pegar, tá, pega esse aqui, pega esse aqui também já tá aqui mesmo, depois sobe, tá, então, tá, vamos com calma, primeiro, primeiro, primeiro esse daqui, quer cair, vai pra direita e sai caindo tudo Ah, os Metroidvani é assim, né, a gente não tem jeito, você pega uma habilidade, volta o mapa todo, estrancando tudo que ficou pra trás, sem segredo, nossa, esqueci disso aqui E aí O que é isso? O que é isso? Ah, cacete! Cacete! Hum, isso aqui é diferente! Esse não é assim! Nossa! Que merda que você tem no bicho! Bom... Beleza, esse não dá então! Que merda! Bom, mas a gente tá no caminho certo! Vou pra direita agora! Ai, caralho! Porra! Porra! Tchau! 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 tight! Tchau! Para baixo. Para baixo! E agora começa a subir. Como que eu subo aqui? Eu já tinha vindo explorar para cá ontem. Eu já tinha vindo explorar ontem. O que realmente precisava disso aqui? Não. É essa bosta aqui dessa parede. Que merda! Como é que abre essas bosta? Bom, esse aqui também não dá para pegar. A gente cai. E aqui a gente começa a subir. Está fácil de perguntar. Está fácil de perguntar.